O que mais me deixa revoltado é que Quem não vem na madrugada trocar tiros, só tem pra fogante na rua Quem treina nós aqui dentro são eles mesmo Quando eles pensam fazer reunião em batalhão pra mim que faz operação Pra tentar livrar tráfico de droga Eles tão enganados e deixam nós ainda mais afirados Tranquilidade complexa do Caju, essa parada é mesmo, compadre Bar de dois reinando linda, na visão não tá passando nada certo Nem formiga com a mufada, compadre, essa porra é mesmo É a tropa do pai, é os cria, é os cria é o pai Eternamente mano, tá ligado? A tropa tá na pista, se quiser caô vai ter Se bota a cara no Caju, porra bala vai comer A tropa tá na pista, se quiser caô vai ter Se bota a cara no Caju, porra bala vai comer O tiê puxando bonde na frente para o paizão Com vários fúzios novo junto com mano limão O tiê puxando bonde na frente para o paizão Com vários fúzios novo junto com mano limão A tropa tá no miolo, preparada pro caô Tem meu mano aluado, maluco e jogador O borrou e o piranha são bom na toca de tiro O queixado e o chico bala deixaram os alemão fudidos O tela com seu meota, se tentava passar mal Na rua 1, na rua 11, tem papel de parafal Se vir pelo escritório, vocês vão ficar pegado O complexo do Caju tá ponta a ponta palmeado O bonde tá pesadão e tá no pique de guerra Pesadão vem o rebelde e o meu mano atleta O Tomás quebrando tudo, bota bala pra voar Azeitona, Estrondesse-se, alemão e bicar O pininho e o cocão, vem pra rebentar vocês O ladrão e o maninho e o bico do TG3 Morador fica tranquila, a segurança tá formada A paz tá reinando lindo e na visão não passa nada Pois se tenta passar, tu vai ficar fudido Pois se tenta passar, tu vai ficar fudido Que na tropa do paizão, tá cada um com seu bico Pois se tenta passar, tu vai ficar fudido Pois se tenta passar, tu vai ficar fudido Que na tropa do paizão, tá cada um com seu bico Que na tropa do paizão, tá cada um com seu bico Esse, 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 esse é o dois pés do bebê Tchau, tchau